Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Ontem à noite nós votamos projetos de interesse dos trabalhadores brasileiros e dos aposentados. E eu pergunto aqui aonde estavam as centrais sindicais do Brasil, as tão combativas centrais sindicais, a CUT, a CTB, a Força Sindical. Ninguém compareceu numa votação que nós iríamos decidir. Em primeiro lugar, um reajuste digno para os aposentados da nossa nação, que tem perdido o poder aquisitivo ano após ano. Não tinha ninguém aqui para acompanhar. Ainda bem que nós aprovamos. Depois, nós debatemos o reajuste do salário mínimo. Vocês sabem que a população precisa saber que o reajuste do salário mínimo do Brasil está ligado ao PIB, ao crescimento do PIB. Se o PIB não crescer, o reajuste não existirá. E como a projeção é que o PIB será negativo, o que nós aprovamos aqui, o que foi proposto aqui? Que tivéssemos uma garantia de pelo menos 2%. Olha, veja, é até ridículo falar para os trabalhadores um reajuste de 2% do salário mínimo. Pois bem, os nossos deputados rejeitaram as propostas e as centrais sindicais, mais uma vez, não estavam presentes. Depois, nós baixamos esse percentual, em vez de 2%, 1%. É até ridículo, mais uma vez, apresentar para a classe trabalhadora um reajuste do salário mínimo de 1% e, novamente, foi negado. Então, fica aqui o meu lamento pela ausência das centrais sindicais nos grandes temas nacionais. A força sindical já se ausentou e votou contra os trabalhadores na questão da terceirização. A CUT e a CTB já votaram contra os trabalhadores nas medidas provisórias. E nós esperamos que as centrais sindicais passem a, novamente, representar, de fato, os trabalhadores brasileiros e não apenas o interesse corporativo dos seus sindicatos. Também, senhor presidente, queria dizer que estamos debatendo importância e importante plano nacional de educação. E um dos primeiros pontos do plano nacional de educação é as escolas materno-infantias, as escolas infantis. Está sendo passado a esse ônus, esse trabalho, para as prefeituras. E nós sabemos, não tem prefeito no Brasil que esteja bem, não tem prefeito no Brasil que tenha condições de cumprir 10% do que o plano está dizendo. Então, nós estamos criando um plano muito bonito, mas não estamos dando as condições para os prefeitos realizarem e concretizarem os planos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.